Fala galera, quem vai com você é o Gilson, coach profissional do CSGO, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma execução B na train aqui, bem longa, pra você dominar o bomba de maneira efetiva, poder encurtar as distâncias e tal, e também isolar o backup da equipe CT, certo? Então bora lá pra essa jogada, primeira coisa, a gente vai pegar esse aqui ó, o último com o último aqui, travou no meio aqui no caso, mirou no meio da paradinha, você pode jogar um pouquinho a coisa pra cima e soltar, que é pra smoke aí aqui atrás, tapando esses lagunhas, certo? Feito isso, a gente vai fazer outro smoke, que é essa aqui ó, a gente vai pegar esse ponto, no caso a gente vai pegar o último e parar no meio da lâmpada aqui, perdão, é aqui ó, perdão, é o último com o último e a gente mirou no meio da lâmpada, obviamente dá um passinho pra trás né, pra não cair, a gente vai soltar ela correndo né, um passinho e solta ó, ela vai bater ali na frente, cair perfeitinho aqui na ligação, feito isso a gente vai ter duas smokes né, aqui no caso, e essa outra aqui da ligação, na hora que a gente tiver isso, duas festezinhas, a primeira vai ser aqui por cima, pra tirar um cara que esteja em cima dos lagões, e a outra curta embaixo, só pra tirar o cara debaixo do pava, e a gente poder brigar, nesse momento os entries aqui, eles correm pra encurtar as smokes né, pra cortar a rotação, na hora que eles fazem eles começam a ouvir, e é nesse momento que eles começam a marotar, com uma smoke vai cair um pouquinho mais pra frente aqui, eles começam a dar aquela marotadinha monstra aqui, só esperando o possível erro dos caras, pra punir, certo? Punindo esse erro, muito simples aqui de se jogar, pra finalizar o round. Coisas úteis a você anotar nessa estratégia, você pode plantar o C4 aberto né, de maneira geral, você pode plantar ele bem aqui assim, e jogar todo mundo pra jogar avançado né, porque jogando avançado você vai ter um combate muito mais tranquilo, por exemplo, se você dominar com algumas flashes altas assim, longas né, na direção certa, se todo mundo encurtar os vagõezinhos aqui, a gente consegue ter um domínio muito efetivo dessa posição. Obviamente que isso é bem difícil acontecer, porque na hora que o CT vê que a smoke caiu aqui, provavelmente ele vai tentar adiantar ou a jogada aqui pela direita, ou ele vai tentar subir num vagão, pra tentar pescar os caras vindo por cima, por isso que é importante sempre ter uma flash por cima, certo? Então é basicamente isso, se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal, me siga nas minhas redes sociais, também que é importantíssimo pra saber né, antes dos vídeos, quando eu vou soltar, atender as sugestões, de vez em quando eu posso ir lá pedindo as sugestões pra gravar. E também, larga seu comentário aí, que eu também vejo aqui, os comentários do YouTube, pra ter ideias do que gravar no próximo conteúdo, certo? Pensando dessa maneira aí, é basicamente isso, se você quiser me ajudar de alguma maneira, monetariamente falando, você pode me doar uma skinzinha aí, de qualquer valor, no meu trade link que tá aí na descrição, ou vir fazer uma análise comigo aqui no canal, certo? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, um abraço, e até lá.